Ele vem de carro com Semal e Hermet. Semal manda ele sair do carro. Hermet diz a Semal que está preocupado em ir à polícia e denunciá-lo. Semal diz se Ugur atirou no pai de Demir, então você não precisa se preocupar e o tira do carro. Demir vai à casa de Ugur. Ele bate na porta. Ele pergunta por que Ugur não foi ao café. Ele diz que confia em Ugur e conta onde esteve ontem à noite. Ele pede que ela se prepare, dizendo que temos algo para conversar mais tarde. Ugur fica preocupado. Ele pergunta sobre o que eles vão conversar. Demir diz que vista-se, conversamos. Ele pergunta a Ugur Demir porque ele voltou da viagem. Ferro conta o que aconteceu. Ele diz a Ugur Demir, diga a verdade. Quando Demir pergunta, você também fez isso? Ugur pergunta, o que você quer dizer? Demir disse que Semal lhe contou algo e perguntou, você atirou no meu pai? Ele pergunta. Ugur fica chocado. Demir diz que seu pai tinha acabado de se mudar para o bairro e quando você o conheceu e foi ao funeral dele. Ele pede a Ugur que diga a verdade e pergunta, você estava lá na noite em que ele foi morto? Ele pergunta. Demir enlouquece diante do silêncio de Ugur. Ele insiste que ela responda. Ugur confessa que estava lá naquela noite, mas que não foi ele quem atirou em seu pai, que estava lá naquela noite e que foi Hermete quem atirou em seu pai. Quando Demir pergunta porque você não foi à polícia, Ugur diz que é uma criança e está com muito medo. Depois que Demir disse que puniria a Hermete, ele disse a Ugur, saia da minha vida. Ele expressa que não quer vê-la novamente dizendo, nem para a morte, nem para a morte, e vai embora. Enquanto isso, Oiku pergunta a Kandan porque seu pai mentiu. Kandan diz que quer que ele saiba que ela está fazendo isso para o bem dele. Quando ele pergunta a Kandan, o que vai acontecer comigo, Kandan o consola dizendo que nada vai acontecer e que ele ficará bem. Ugur chega em casa arrasado depois do que viveu. Cervejei liga para ele e diz que está preocupada com ele e pergunta se está tudo bem. Ugur diz que está bem, apenas cansado. Cervejei o convida para um café. Ugur sabe que nem tudo está bem. Ugur liga para um velho conhecido e pergunta onde está a Hermete. Demir chega em casa à noite. A história está na cabeceira da mesa. Quando Kandan diz que o jantar está pronto, Oiku diz que não vai comer. Demir insiste que vai sentar à mesa e fazer a refeição. Oiku com raiva diz a Kandan para dizer ao pai que ela não quer comer e que irá para o quarto dormir. Então ela entra no quarto e bate a porta. Demir vai até o quarto de Oiku, abraça Oiku e o leva até a mesa. Quando digo ao Oiku que ele precisa comer, ele pergunta porque preciso comer. É porque estou doente? Ele diz. Demir fica chocado. Demir tenta explicar ao Oiku que cometeu um erro. Oiku está muito zangado com o pai. Ele pergunta porque ela contou tal mentira. Embora Demir tente explicar que é para seu próprio bem, Oiku não acredita nele e vai embora. Ugur encontra a Hermete na cafeteria. Ele repreende a Hermete por denunciá-lo a Demir. Hermete aceita o que aconteceu. Ugur pede que ele vá com ele e conte todos os fatos a Demir. Hermete expulsa o Gur do café. Kandam avisa a Demir que encontrará uma casa o mais rápido possível. Demir, não há pressa. Quando eu digo, nós conseguimos assim, Kandam diz que eles não conseguem. Demir sai da sala dizendo, você sabe. Ele se senta à mesa e escreve uma carta rasgando um pedaço de papel do caderno de Oiku. Tudo acabou para Ugur agora. Enquanto vagava indefeso, ele chega a um prédio. Ele tenta se encorajar a pular do prédio. Quando ele decide pular, crianças sem teto o veem e o impedem de fazê-lo. Ugur encontra Faiq no café. Ele pergunta a Faiq o que se mal lhe contou. Ele explica que Faiq se mal fez muitas perguntas, especialmente quem o denunciou na noite em que foi capturado e porque ele passou despercebido. Ugur fica nervoso com o que Faiq lhe contou. Quando ela pergunta o que ele disse, Faiq diz que não disse nada e que estava mentindo para um idiota. Mesmo que Faiq diga que não disse nada por enquanto, ele revela seu verdadeiro problema e diz a Ugur que sua máquina está quebrada e o problema caiu em seu colo como uma loteria. Ele pede apoio financeiro a Ugur para manter a boca fechada. Ugur responde à ameaça de Faiq e o lembra dos últimos dias. Faiq insiste em seu pedido, lembrando que já se passou muito tempo desde os últimos dias. Ele diz a Faiq que não tem dinheiro e lhe diz para ficar de boca fechada. Faiq sai da cafeteria dizendo que disse o que ia dizer e a partir de agora tudo está nas mãos de Ugur. Enquanto isso, se mal, que os observava, vai atrás de Faiq. Ele pergunta porque ele se encontrou com Ugur. Faiq ficou muito assustado quando viu se mal. Quando ele diz que não sabe de nada, se mal dá uma cabeçada nele e depois pede que ele conte tudo. Após o soco de se mal, Faiq diz tudo bem, vou explicar. Kandan quer falar com Demir. Ele pede desculpas novamente a Demir por sua atitude em relação a se mal. Demir aceita suas desculpas, dizendo que passou por ali. Kandan não se convence com o que Demir disse e pede desculpas repetidas vezes. Enquanto isso, ouve-se a voz de Oiku dormindo lá dentro. Quando ele e Kandan vão até ele, Oiku está com febre e delirando. Alel corre para o hospital em um táxi que encontram. No caminho, Kandan liga para o médico de Oiku, Issan, e o informa da situação. Eles entram na sala de emergência do hospital. Issan também foi ao hospital. Issan, que controla o Oiku, vai até Demir e Kandan. Ele conta a eles a última situação de Oiku. Aí, quando ele diz que vão esperar todos os resultados saírem, Demir desconfia de algo. Issan pede que ele mostre um pouco mais de paciência. Sabah Issan explica que os resultados dos testes de Oiku não são muito encorajadores e os medicamentos não estão funcionando. Depois, ele diz que só resta uma maneira de tentar, encontrar um doador adequado e realizar um transplante de medula óssea. A história tem muito pouco tempo restante. Semal vai à casa de Demir pela manhã. Ele bate na porta, mas então vê o Gur. O Gur fala ao telefone. Aí, quando o Gur sai de táxi, Semal vai atrás dele. Kandan e Demir informam a Issan que doaram sangue. Kandan pergunta se há alguma notícia do banco de medula. Enquanto isso, o Gur, que veio ao hospital, descobre o quarto de Oiku e vai até ele, enquanto Semal o chama. O Gur fica chocado ao ver Semal. Ele pergunta por que você o está seguindo. Semal diz que ele é uma pessoa vil e diz como você fez isso. O Gur pergunta do que ele está falando e Semal diz como Demir matou seu pai. Enquanto isso, Demir ouviu o que Semal disse. Enquanto o Gur diz que Semal está falando bobagem, Semal diz que precisa falar com ele. Porém, Demir diz que sua filha está doente e ele precisa encontrar sangue. Eles partem com o Gur. Semal vê Oiku e relembra o passado. Enquanto isso, o Gur também doou sangue. O Gur sai do hospital para ir ao bairro e encontrar outra pessoa que possa doar sangue. Quando Demir vai até a filha, ele vê Semal. Ao falar sobre os últimos dias, Semal conta que descobriu quem matou seu pai. Quando Demir pergunta quem ele é, ele conta o que aconteceu naquela noite e diz que quem matou seu pai foi o Gur. Demir fica chocado com essas palavras. Ele diz a Semal que está falando bobagem e manda ele ficar longe de sua filha, Kandan e o Gur. Semal diz que viveu uma mentira a vida toda e que a partir de agora fará o possível para evitar que ela passe pelo que ele passou. Enquanto isso, Demir entra no quarto de Isã. Ele espera que a medula tenha sido encontrada, mas fica esperançoso com notícias completamente diferentes. Murat anuncia que assumiu todas as despesas de Oiku. Demir agradece Murat. Vovó Mifid interroga seu filho o Gur sobre o que aconteceu com ele. Ele pergunta como seu pé ficou assim. A mãe de o Gur mente e diz que torceu o pé. Depois ele conta o que viveu. Mifid é forçado a acreditar no que diz. Ele pede ao Gur que não faça essas coisas novamente e eles se abraçam. A escola está dispersa. Quando Oiku está prestes a sair da sala de aula, Mertecã vai até ele e lhe deseja um feliz aniversário.